Eu vejo o futuro que a gente fique mais independente, que a gente receba mais condições de caminhar sozinho, de crescer, que a gente possa trazer para essas crianças, para a juventude, algo de mais concreto, algo de mais, que dê mais resultados para o futuro, porque a gente trabalha com a educação, a gente fica vendo nossos futurinhos ali na escola. Então a gente quer passar para eles uma estrutura de segurança, de independência, de maturidade.